Mais um convite especial pra você agora Quero falar pra você agora de Bonini Motos Bonini Motopeças Na cidade de Siqueira Campos Bonini Motos nesse final de semana Dá uma olhada na tela aí ó Moto Show Car em parceria com a Ubi da Auto Shopping E também com a Carro Fácil Multimarcas Estarão nesse final de semana Lá na Praça do Santuário Isso mesmo, com condições e ofertas Imperdíveis pra você Realizar o seu sonho Isso mesmo, dá uma olhada Eu falei pra você no começo do programa Já repito, praça de alimentação Completinha, sorteio de um Voyage 2015 Carros e motos para negociação Taxas especiais Financiamento em até 48 vezes Atenção, e preço baixo Pra você que está conosco aqui no nosso programa NPTV Notícias, você é nosso convidado Mais que especial para estar presente Lá com os meninos da Atenção, Bonini Motos Volta pra mim aqui produção É nesse final de semana, viu? Sexta, sábado e domingo Tá bom, pessoal? Esse é nosso convidado especial Inclusive, aproveitando a oportunidade Aqui no nosso programa NPTV Notícias Eu trago pra você uma dica muito importante De Bonini Motopeças Viu? Na tela pra você aí, ó Pra você que está nos acompanhando Aqui no nosso programa Você que é nosso convidado especial Pra todos os dias Receber as principais notícias E informações Tá bom? Ó, agende Hoje mesmo a sua revisão Com a Bonini Motopeças Tá bom? Seja cliente Bonini Motopeças Atenção Troca de pneu Precisou? Vai lá na Bonini Motopeças Troca de pastilha de freio Troca de óleo Troca de baterias Com garantia Troca de relação Da sua moto Troca de filtro Da sua moto Atenção Vá hoje mesmo Lá na Bonini Motopeças Tá bom? Lá na rua Paraná Em Siqueira Campos Telefone 43996161979 Tá bom? Fala com os meninos Aqui os meninos Manja Manja demais Manda bem demais E com certeza Eles vão oferecer Pra sua moto O cuidado especial Que ela merece Beleza?